Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, estou eu e a família aqui ó, a Alice, a Vicky e o Alisson tá na escola Então fazia tempo que eu não gravava mais vídeo de mercado pra vocês, só que eu quero gravar toda semana pelo menos um E dessa vez eu tô aqui no Walmart Neighborhood, não dá pra mostrar pra vocês, tá um ventão forte na rua Mas esse mercado não é como se fosse um Walmart gigantesco como vocês estão acostumados a ver O Walmart Neighborhood é como se fosse um Walmart da vizinhança, então ele é um pouco menor Porém ele tem todos os itens e trabalha com preço normal do Walmart Então não esqueça galera, se gostarem desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito E a Alice já gravou um vídeo ainda hoje, agora há pouco ela gravou um vídeo aqui no Walmart mesmo fazendo nossas compras Então quem ainda não conhece o canal dela se chama Simplesmente Alice, tá aqui embaixo na descrição pra vocês no card aqui em cima Tá certo, agora sem mais enrolação, vamos às compras Vamos começar o vídeo assim já pessoal, fazer vocês ficarem com a barriga roncando já Seguinte, pizza de 5 queijos com 1,110 gramas, 5 dólares e 64 Eu já fiz vídeo mostrando essa pizza a 7 dólares, só que eu vou informar o porquê disso pra vocês hoje Seguinte, quando eles lançam a pizza no mesmo dia, por exemplo hoje ou amanhã Fizeram ela hoje, ela vai estar custando hoje 7 dólares, amanhã 7 dólares e depois eles baixam pra 5 dólares e 64 Chega mesmo até 5 dólares, tá Então essa pizza de 1,110 gramas, 5 dólares e 64 Tá mais próximo da data de vencimento, ó Então faltam 3, 4, 5 dias Então eles reduzem o preço Aí também tem assim, ó Essa aqui é de peperoni E tá cara, de peperoni tá cara, 9 dólares, ó Aí elas são bem caprichadas pessoal, aí ó Extra bacon, 6 dólares e 16 Esse aqui tem bastante bacon Aí ó, muito bom esse Extreme bacon Ela vem bacon e mais uns pedacinhos de carninha e tal Então eu vou procurar mais o que eu posso mostrar pra vocês nesse vídeo de mercado Já que faz tempo que eu não gravava mais, né Ah, já me perguntaram qual salsicha nós usamos pra fazer cachorro quente aqui Geralmente utilizamos essa aqui, ó Que ela é de carne Aqui ela vem somente com 10 unidades Custa 3,98 dólares Então essa aqui ela é melhor Ela é mais purinha Devido a isso, ela tem um preço um pouco mais elevado Porém você encontra, por exemplo, assim, ó Esse pacote aqui, ó Vem com 24 e custa 3,43 dólares Ou seja, 24 unidades Tá mais barato do que 10 unidades daquela ali Porque essa aqui tem um pouco mais de qualidade Então dá uma grande diferença Também tem essa aqui, ó Com 12 unidades Não, 12 não Essa aqui vem com 8, desculpa, gente 12,98 Então tá aqui Se vocês quiserem comprar uma de alta qualidade Muito boa mesmo Essa opção aqui 3,98 dólares da marca Oscar Mayer Seguinte, pessoal Queijo ali em casa Começamos a comprar em barra Desse jeito aqui, ó Essa aqui é uma barrona Com 2 libras Dá em Aí, ó 907 gramas de queijo Mozzarella Ela vem a barra Você tem que fazer o corte, né Tá custando 6,97 dólares Você também pode comprar ele fatiado Porém nós percebemos que vale mais a pena Comprar em barra E nós mesmos fazemos a fatia Sai mais em conta E a gente deixa na espessura que a gente quer também, né Ah, já mostrei isso em vídeo também pra vocês Mas aqueles que não viram ainda Esse suco aqui Nós conhecemos aqui na Flórida Ele tem laranjas que vêm do Brasil E outros países Como México e tudo mais Tá custando 2,38 dólares O suco de laranja que nós compramos já de várias e várias marcas Como vocês sabem Esse aqui pra nós Até o momento foi o melhor Então Homemaker Premium Com polpa Eu gosto com polpa Também tem a versão sem polpa Tá aqui, ó Original É sem polpa Só que esse vem com polpa 2,38 dólares Olha só Os ovos estão na promoção, gente São 12 ovos Ou seja, uma dúziazinha de ovos Esse aqui é o ovo marrom, será? Não, esse é o ovo branco O ovo branco já tá escutando Na embalagem Tá, 98 cents A dúzia Às vezes você pega a promoção Até mais em conta, tá, gente? Aqui, ó Pão 1 dólar É aqueles pãos Esse aqui é o pão porto-riquenho É tipo aquele baguete Só que ele é mais grossinho Ele tem uma farinhazinha em cima, ó Esse é o pão porto-riquenho 1 dólar Esse aqui é um pão Como vocês estão vendo aqui Ele é bem similar ao pão francês Também 1 dólar Ele fica muito gostoso No mesmo dia No outro dia ele já não fica mais Com o mesmo sabor Assim, ele muda um pouquinho Esse aqui é o porto-riquenho Como eu já tinha mostrado antes Esse aqui eu não conheço ainda Sobão Pan Sobão Aí, ó Esse aqui também tá custando 1 dólar Aqui, ó O baguetezinho é daqueles mais original French 1 dólar 98 Vem com duas baguetes E aí, pro cervejeiro Olha só 18 dólares E 78 Vem 18 Long neck Cada long neck Dessa aqui tem Eu acho que é 300 e poucos ml Cada uma É aquela Não a pequena É não a menor Ó Essa aqui vem com 18 Então tá 18, 78 Já essa aqui, ó Vem com 12 Tá 13 dólares E 47 Da marca Corona Corona Extra Ó Heineken 18, 78 também Com 12 Não Essa aqui é com 18 E com 12 Tá ali, ó 12 dólares e 47 Eu já fiz vídeo mostrando somente cerveja, pessoal Outro dia eu faço outro vídeo pra vocês Só com as cervejas que tem no Walmart Tem uma variedade bem grande, ó Desde lá Tudo isso aqui É cervejinho Ah, esse aqui eu tenho que mostrar pra vocês, pessoal Olha só Essa edição aqui do Oreo Esse aqui é o Mega Stuff Ele vem com muito mais Mas menos 3 vezes mais recheio Só que ele vem com menos quantidade de bolacha, é claro, né 384 gramas Tá custando aqui, ó 2 dólares e 98 Provavelmente eu vou fazer nos próximos dias um vídeo Só experimentando essas bolachas diferentes Oreo que tem aqui nos Estados Unidos Junto com o Alice e com a Vick, ó Uma variedade bem grande de Oreo Olha só essa aqui De ovos da Páscoa Diferente, né 2 dólares e 98 também Vou fazer um vídeozinho sobre isso aqui pra vocês E aí pra galera que curte a praticidade É claro que não tem a mesma qualidade E não é saudável igual, né Mas aqui, ó Feijão Com bacon E açúcar Mascavo Que é aquele açúcar marrom, né 86 cents Mas também você encontra esse feijão sem ser doce, tá Mas você tem que dar uma lidinha aqui nas embalagens Por exemplo, esse aqui, ó Esse aqui é o feijão sem ser doce 1 dólar a latinha Vem com 425 gramas de feijão Mas eu não acho legal Vocês comprarem um feijão assim De lata, gente Não é saudável igual Mas você pode comprar o feijão em pacotinho E você mesmo Assar não Cozinhar, né Por exemplo, aqui, ó Esse aqui é um feijão em pacotinho Feijão preto Com 1,810 gramas 4 dólares e 44 Também tem o feijão Aquele marrom Esse aqui é o feijão vermelho Tem uma variedade bem grande, ó Então, só pra você ter uma noção Do preço do feijão preto 4 dólares e 44 Ah, farinha de trigo, pessoal Aqui, ó Farinha de trigo da Great Valley Que é da marca do próprio Walmart Tá 1 dólar e 93 Ela vem 2,270 gramas Isso aqui é bom pra ter em casa Sempre assim, se quiser fazer alguma coisinha Tipo aqueles bolinhos de chuva Que é facinho de fazer Ajuda demais, né Olha só o que baixou o preço de novo, gente O leite tá 2 dólares e 27 Vocês lembram do último vídeo Que eu fiz no Walmart Onde o leite tinha subido pra caramba Tava em 3 e pouco, se não me engano 3 dólares e uns quebrados Agora já baixou de novo 2 dólares e 27 Um galão Lembrando que um galão tem isso aqui, ó 3 litros, ponto 780 ml Então, tá aqui 2 dólares e 27 O leite integral O tampinho vermelho é integral O tampa azul é o semi-desnatado E tem o desnatado Que é a tampa rosa Geralmente eles usam O tampinho rosinha assim, ó Tá lá Esse aqui é 1% de gordura Então, você tem que discriminar assim Pelas tampinhas Ah, olha só Já o achocolatado Aqui no Walmart nós temos a opção De Nesquik O Valtini Tem algumas outras marcas De achocolatado aqui Porém, Nescau Ou Todd Você não encontra no Walmart Então você tem que ir no mercado Que venda produto brasileiro Já fiz vídeo sobre isso também No mercado brasileiro Deem uma procuradinha no canal Que vocês encontram aí, tá Vou deixar aqui na descrição Pra vocês no vídeo de mercado brasileiro Mas isso aqui, ó 7 dólares e 38 Esse que ele vem com 1,6 kg Nesquik vale mais a pena Comprar direto lá na BJ's Que eles vendem uma lata um pouco maior E o preço até eu acho que é um pouco mais em conta Então Nesquik vale mais a pena comprar na BJ's Ah, essa eu quero saber Vocês tem aí no Brasil já o cereal da Oreo Olha só Cereal da Oreo 3 dólares e 98 Vem com 481 gramas Bem gostosinho Já experimentei Então eu quero saber de vocês Já tem pra comércio aí no Brasil ou não? Ah, olha só Já me perguntaram sobre isso Se tem aqui nos Estados Unidos Polpa de fruta Polpa de fruta tem sim, pessoal Olha só Esse aqui é da marca Goia Que é uma marca Que vende bastante produtos assim latinos Tá aqui, ó Esse aqui vem com 397 gramas Esse de maracujá 2 dólares e 38 Só que o sabor Modifica o preço Então depende do sabor que você vai pegar O preço é diferente, ó Você pode ver ali, ó Ele é leuro de maracujá também Ele é de maracujá Isso Só que ele tá 2 dólares e 94 Não entendi o motivo Não entendi o motivo mesmo Ó De goiaba 1 dólar e 82 3 dólares e 8 Daquela fruta ali Que eu não me lembro o nome Coco 2 dólares e 60 Que ele é o coco granulado, tá? Então tem sim polpa Na verdade você encontra até mais variedade Se você procurar bem Você encontra de várias Outras frutas diferentes Só que em outro setor Se eu encontrar Eu mostro ainda pra vocês Olha só aqui Isso aqui é uma delícia Porque tem a Nutella, né? Normal 3 dólares e 48 Só que tem essas outras variações Assim, gente, ó Que são de marcas diferentes Isso aqui é uma geleiazinha Com creme de amendoim Muito bom também 2 dólares e 98 Já essa aqui Eu nunca experimentei Tenho que comprar Na verdade pra experimentar, ó Essa aqui Ela é um cremezinho Como se fosse Nutella Com outro creme De cheesecake 2 dólares e 98 Tenho que experimentar isso aqui E esse gel genérico Da Nutella 2 dólares e 98 Também da marca Great Valley Que é a marca do próprio mercado Com 369 gramas E o peito de frango Tá na promoção de novo Olha só Vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Peitos de frango 9 dólares e 61 Então ele tá 1, 99 a libra Então o preço tá bem legal Vamos ver mais o que que tem aqui, gente Nossa, hoje eu tô numa correria Você deve ter percebido Que eu tô falando um pouco mais rápido Do que o normal, né O meu normal já é falar rápido E agora Fazer o quê? Olha só Achei algo que é muito caro Aí no Brasil Até esse produto aqui Às vezes eu enviava daqui pro Brasil Pra um amigo meu Melatonina, pessoal Esse aqui é de 5 miligramas Ela vem com 120 Balinhas daquela gelatina, ó Ela tá custando 8 dólares e 88 5 miligramas com 60, ó 4, 88 Aí tem aquela líquida Tá aqui, quase o que eu derrubei agora 3 dólares e 96 Com 1 miligrama que é bem fraquinha 3 dólares e 96 Ó, esse aqui vem um Twin Pack Que vem com duas Com 240 tabletezinhos Já não são aquelas balinhas de geleia De gelatina 6 dólares e 88 Mas você também encontra assim, ó De 10 miligramas 8 dólares e 88 E achar aqui uma com mais potência Tem umas de 20 miligramas Que eu tô tentando encontrar aqui 5 miligramas Mas esse tem de 20 miligramas também Também, hein, pessoal Só um pouquinho mais caro Esse aqui também era de 10 miligramas, ó Com 67 dólares e 96 Mas tá aqui Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça Deixa o seu like Eu vou estar fazendo pelo menos um vídeo por semana De vindo ao mercado pra vocês E a Alice também Que é minha esposa Ela fez um vídeo aqui no Walmart De compras que nós acabamos de fazer Vai estar no canal dela Que é chamado Simplesmente Alice Tá na descrição desse vídeo Ou no card aqui em cima Tá bom? Valeu Até mais E tchau, tchau